A transtínia de modificação que quer fixar uma meta, já que se vier, não evitem responder a a dor. Trabalhe, trabalhe, isso se arranjará. Você chegará ao método a que exprimir bem o que você pensa, né, de direito, cogitar seus universais. Querendo corrigir, né, corrigir a forma da interioridade. Isso não está bom porque não tem a forma da interioridade, porque você não pensa como um ministro da república, não é, senhor Astor. Não entendem o que você diz, é? Ah, eu não sei, não sei se ela vai fazer um curso de declaração, pode entrar ela. O que é que você vai lá atrás, não é isso, não? Não é, não? Guilherme não é um chefe de Estado, mas não é o último na NRF que se tomou pelo príncipe secreto de uma de nenhuma república da letra pela iminência parda e do Estado de Direito. O que você não quer dizer, entendeu? É o chefão da redidora NRF, que ia publicar, né, mas você já fez a hora da regra. Eu não dá pra. O rei de classe afrontava um guete, de jeito grandioso, de verdadeiro homem e de Estado entre todos os homens de letra. Mas o pior não está aí ainda. O pior é a maneira pela qual os próprios feitos de clássicos e ator terminam, ele mesmo, por fazer um monumento e inspirar um modelo para recopiar muito mais um guiouro que o outro para todos os carregamentos artificiais e generáveis regais e pretende fazer um monumento e um modelo. Tá entendendo? É mais adivento ainda, aquele que faz esse nível de ator um modelo. Mais adivento ainda do que ele está com um modelo de estados. É. Quando nós tomamos uma máquina de guerra, queremos fazer um modelo. A imagem clássica do pensamento e a enfiagem do espaço mental que ela opera pretende a universalidade. Mas eles não trabalham o nosso pensamento como se fosse uma terra acerarada, uma terra acertada e arada, estriada. Os homens de Estado, olha como o Estado trabalha, estriando o nosso pensamento, formando o seu águia, formando o seu águia. É, porque formando o nosso, é aí que nós retestamos a propriedade privada, se nós investimos no conceito da propriedade, da organização e tal, é, eu vou fazer o que eu tenho. Eu nunca me devo dizer que essa porra que funciona, por isso que ela funciona. Não é uma chance de hoje se estrangeirando, não é passeando e se foda. Enquanto o capitão puder sair a sua mais ali, tá tudo bem. Ele fica a parte do metrô, pô. A parada que eu vejo essas porras. Tá foda, mas. Pode parar? Não pode parar. A máquina não pode parar, porra. A máquina tem que ir em frente. Vamos em frente. A máquina não pode parar, porra. O todo. A imagem grande do pensamento é a realidade do espaço mental que ela opera, preveem a universalidade e de fato ela opera como dois animatários, o todo, como último fundamento do ser ou o horizonte que o engloba. O sujeito, como princípio que converte o ser em ser, para nós. Intérine e república. De um a outro são todos os gêneros do real e do verdadeiro que encontram seu lugar em um espaço mental estriado do duplo ponto de vista do ser do sujeito, sob a direção de um método universal. A partir daí é fácil caracterizar o pensamento nômade que recusa uma tal imagem que se protege de outra maneira. É que ela não se reclama de um sujeito que é tão universal, mas ao contrário, de uma raça singular. E ela não se finga por uma totalidade inovante, mas ao contrário, se desenvolve em um meio sem horizonte, como espaculismo, chefe, celeste ou pomar. É. Um tipo completamente diferente de adequação que estabelece aqui entre a raça definida como trigo e o espaço liso definido. Espaço estriado e sujeito e espaço liso e raça tribo. Uma tribo no deserto em lugar de um sujeito universal sob o horizonte do ser em loboide. Kennedy White recentemente insistiu sobre essa complementaridade cinétrica de uma tribo raça. Os celtas, aqueles que se sentem celtas. E de um espaço negro, o oriente. O Oriente, o deserto de Guarabê. O Aide mostra como é cristão e composto as dúvidas do céu até do Oriente e inspira um pensamento propriamente nômade que arrasta a literatura inglesa e considera a literatura americana. De Chope, veste-se em um símbolo, as habilidades profundas que coexistem com essa empresa, como se cada esporte e cada aviação se confrontassem com um instante possível. Por quê? Como fazer para que o tema de uma rata aconteceu em racismo, em fascismo dominante e englobante ou mais muitos meios, em aristocratismo ou então em seita e foco, folclore, em hipofaxismo. E como fazer para que o Pau Oriente não seja um fantasma que reative de outra maneira todos os fascismos, todos os folclores também, iogas, e karatê? Não basta certamente viajar para escapar do fantasma e não é certamente envolvendo um tataro real ou mítico que rechava o racismo, mas ainda aí o sincéreo de inscrição são caráteres. Qualquer que tem mais mistura de fato que os outros mecloreçam a tal o tal o menino, a tal o tal momento. A tribo raça, aí é que vocês vão ver agora o que eu digo para vocês. Bom, nós estamos com o Deveria, com o amor de dado. A tribo raça só existe ao nível de uma rata oprimida que em nome de uma opressão que ela recebe. Não há só a rata inferior, minoritária. Só há. Não há rata dominante. Uma rata não se define por sua pureza, mas ao contrário por sua impureza que um sistema de dominação me confere. Bastardo, estande misturado com os verdadeiros nomes da rata. Rambô disse tudo, mas sobrevivei bordo. Só pode autorizar, só que pode autorizar da rata aquele que diz eu sempre fui de rata inferior, eu sou de rata inferior por toda a eternidade. Eu vi aqui sobre a praia armoricana, armoricana. Eu sou uma besta, um negro, eu sou de rata longígua, meus pais eram os ceminaros. E, da mesma maneira que a rata não é, para ser reencontrada o Oriente. Não é para ser usado. Ele só existe pela construção de um espaço liso. Assim como a rata só existe pela construção de uma tribo que a corroa, que o corroa e o percorrem. Sabe, galera? Um espaço liso é sempre para ter corroado por uma tribo. Por uma rata tribo. Não sei o outro. É tudo o pensamento de Anderemia. um grupo de meninos ao dar-se ser o atitude do sujeito e a representação de um povo. Agora, o que vocês querem falar? Nós fizemos a pena a fazer a passada, falando que agora, mas isso está passando em vocês. E vocês estão entendendo? O que vocês estão descobrindo? O que vocês podem ver na casa? O que vocês ocuparam? o que vocês querem falar? Não é? O que vocês querem falar? 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 Eu vou falar de uma maneira... Eu estou vendo aqui. O que vocês querem falar? o deveria mais na ligueira porque não está cheio, tá? Está entendendo? Está entendendo o que está sendo cada vez mais difícil para mim? Está entendendo? Está entendendo também porque eu não poderia, como eu dizer aqui, aparar as alertas apenas porque vocês entram na minha sala? Aí ele já vai ficar ficado ainda, porque aqui já estava se tratando desse problema. Está entendendo? Ou não? Vê se está claro, entendendo? Está entendendo? Você vê que o tema dos detenires, se alguma dúvida ainda há sobre isso, e da magna de guerra são separadas. A multiplicidade tem vivida e a tensão de poucos que vivem. Esses pensamentos não existem em relação com o povo. Você vê, né? Não levará a eles de essa mesa nem o povo tomá-los. Por esse desejo, por esse desejo. Não levará a eles de essa mesa nem o povo tomá-los. Não levará a eles. Você vê que, aqui, ali, o povo tomá-los. Não, porque eu procuro que ele seja aquele homem, é que eu falo, não levará eles. Não levará eles, não levará eles. Eles têm voz. Não tem voz. Não tem voz. Não de Estado, não de República. Quer entendê-la? Eu não falei no início de um texto que ficou um trago dentro de um DNA que vai entrar em nós, faz a gente tornar bastardos, sanguinisterados. Se isso realmente não estiver ocorrendo, a sua letalidade continua, dominante, soberana, e nós permaneceríamos outros filhos. Eles não estão esperando, nem, eu estou falando no início daleta. Então, eu estou falando no início da letalidade. Então, eu olhava e eu estou falando no início da letalidade. Por que eu não estou falando ele do Estado, eu estou falando em que o Estado nos está falando em que é eu estou falando em que é, é realmente, é. Nós não estou colocando ele, agora sim, agora sim. Agora sim, então estou colocando ele. Agora sim. Então eu vou colocar ele com isso. filosofia para destruir o Estado, para destruir a organização racional, tá entendendo? Aí, na hora que eu digo, eu preciso fortalecer o entendimento, para poder suportar uma tal concepção, para poder primeiro virjumbrar, e não virar quando virjumbrar, e se virjumbrou, e se fatinou, começar a trabalhar, mas, parece que isso, pô, dá uma pita lá para chegar lá, a gente, caralho! Ah, mas é isso! Eu sou liderazado, a pessoa, a gente nunca queria colocar, eu liderazado, então isso aí, de ver a coisa... Mas, aquilo que eu considero é isso, é isso! Eu não sei como passar aquilo, sem doente... Não, 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 não... Quando eu vi mais tempo que eu ia estar, exatamente o Império e a cultura... O pressuposto subjetivo dos pensadores digitais é que todo mundo pensa, é que o bom senso é a coisa mais bem distribuída que existe. Esse pressuposto é o pressuposto de uma natureza renta do pensamento e de uma boa vontade do pensador, ou seja, todo mundo compreende, mesmo se não está filosóficamente. Os nomadistas colocam no olho completamente diferente. Ao invés de uma boa natureza do pensamento e de uma boa vontade do pensador, o que há, o que há realmente no pensamento é uma impossível de pensar e o pensamento só começa a funcionar quando ele encontra as forças civil violentam, que o arrancam dessa impotência, desse socorro. Estão entendendo, é verdade? A força do povo está falando, a forma de esterilidade, o atorismo à espera de uma força. A força faz um só o pensamento das forças com a esterilidade das forças. O definido é um pluralista quando ele diz uma força, não há uma força, porque uma força está sempre à espera de uma outra força, e Senhor, que vai lidar em relação com essa força, para dominá-la, para subjudá-la, ou para ser subligada. E que ele, com sentido, forças se encontram, forças se empatem, dominam e são dominar as prioridades das forças das forças, nunca a indireitariam o direito. Está claro o que eu estou falando? O problema não é de identidade, o nome próprio não é problema de identidade, mas de multiplicidade. O nome próprio é o nome de uma tribo, de uma tribo rata, de uma legião, de uma máquina, de uma alcateia. O que conta é quais são as alcateias, que alcateias você traz? Você é o condutor de lobos? Está entendendo, entendeu? Ou não? E quem é? O condutor de lobos, se não o solitário, mas os solitários formados. Está claro que você é? Que é leve em dia. É sempre leve em dia. É uma multiplicidade leve em dia. Eu não sei o que agora. Deste também. O pensamento começa pela diferença. O pensamento começa pela luta que fica com a luta, o pensamento de fora. Eu não sei o que agora, mas não é uma multiplicidade, não é de universalidade, nada de fogo. nem estou envolvendo em sujeito ilegal. Multiplicidade sem medida. Agora eu estou falando? Não. Vamos tornar-me uma multiplicidade sem medida. Catella, eu estou dizendo? Ou não? Em contato com as pessoas eu faço. Não estou falando. Eu estou falando, eu estou fazendo a melhor série. Criança de nítia. Eu estou falando, eu estou falando. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo a melhor série. Eu faço nada. Não, não preciso falar essa porque agora nós temos que ser muito mais condições para eu faço nada. Não é uma novidade. O carro do eu faço nada, o eu faço. O eu faço entrada em contato com a multiplicidade sem medida. O eu faço nada de uma natureza onçamentemente diferente do código. o eu certo, é o eu que nasce, o contato com as multiplicidades. Não há martilha sem animal, não há martilha e animal sem eu faz nada. Já é isso. O que é isso? Olha as pessoas. O que é? O que é isso? Eu vou te fascinar. Quais são? Vos fascinos. O que é isso? O que é isso? Eu vou te fascinar. Tá entendendo? Não vai ser as nossas ideias. Quais são? Os meus fascinos. O que é que me faz? E antes do que? Eu me sinto fascinado. Por exemplo, na semana passada, a gente teve uma experiência interessante, eu quero ver a gente fascinada. No estado, você vai ter um hotel que está muito familiar. O que é o seu pai? Eu sou o pai dele. O pai filho? Eu sou o pai filho. Eu sou o pai filho, eu sou o pai filho. Eu sou o pai filho. Eu sou o pai filho. Eu acho que ele me arrebaça. Você ainda não? Eu não sei o pai. O que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu vou te falar. Vamos falar. O que é o homem da máquina de guerra? O homem da máquina de guerra? É o homem dos satelhanos. Leia. Como é que é? A verição? O que? Mas é complicado? porque tem que ter o direito da escritura, se ele é americano, se ele é inglês, ele não se sente dividido, eu digo, a gente tem 10 anos, 10 anos, tem 10 anos, tem todo um de bem-segredido, 10 anos, o homem é segredido, o homem é de bem-segredido, o homem é de bem-segredido, o homem é de bem-segredido, o homem é segredido, ele não pode, se for Eu vou ver o homem de estado, tá, sincero, ele não é o homem que publicam, nem de policiar, mas de segredo, né? O segredo não é o quanto, conteúdo, 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 a forma, a forma de segredo, chegaram o ponto de segredo. O que é que ele vai ficar morar em uma multiplicidade de poucos e gente só, mas insegura, ocupando interessantemente um espaço todo mundo da terra, a conceitagem. O que é que ele vai ficar morar aqui? Parado é a sua palavra? Ou não? Ei? Vem, cadê? Ei, cadê? Ei, cadê? Ei, cadê? Ei, cadê? Parece que não tem ninguém assassinado. Ei? Parece que aqui não tem ninguém assassinado. Parece que aqui não tem ninguém assassinado. é um poder de ser acertado. Entendeu o que é que eu vou falar? Onde o Proust coloca o problema da arte em termos que ele chama signos que ele põe o problema exaltamente diferente. Aquilo que só faz pensar, nós fazemos um encontro ao acaso. que encontramos coisas que nos possam acertar e sermos possíveis, que nos acertarçam e que se diriam signos para uma sensibilidade e não objetos para uma percepção. Ah, é um sono muito certo. Mas eu falo é um Kennedy e a umsystem que você faz. Um... E um... Gostar você é um tecido. Ah, é um sentimento... E um proto-se? E um aja do mundo... Não faço assim. Ah, não faz isso. Ah. Ah, é um sentimento que eu estou vendo. E um sentimento que eu estou vendo aqui. E um sentimento que eu vou falar. E um sentimento que está aqui. Ah. Vamos falar, vamos falar, vamos falar, vamos falar, não vai desprezer vocês não, não vai provocá-los, não vai provocá-los, mas não lembra o que a gente encontra com essa coisa? Eu não sei se a gente tá com essa coisa, uma ideia, onde a gente olha, é a gente daquilo a bolinha. Você tem que sentir a bolinha. Você tem que sentir a bolinha? Eu estou com a bolinha. Você tem que entender? Eu estou com a bolinha. Morrerá com a bolinha. Por que não é que a bolinha? Não é porque ele se brincava, ele se muda. Você tem que aprender? É um empreendimento, é realmente difícil. Vida! Vida! Eu estava na conversão do Rafael, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz e depois eu me engano, eu esqueci de ir do livro, esqueci de eu querer morrer. É um negócio, né? Um negócio no final de semana, etc. Que realmente é uma coisa que... Algumas foram não, não é uma questão de querer mudar ou não, querer ter uma estude ou não. Não é verdade? É que você tem necessidade. A gente trabalha com necessidade. É exatamente isso. É para aqueles que não podem ir da semana. É exatamente, que não suporta, que não se deixe da soberania. É assim que ele está, não é? É exatamente isso. É para os que se sentem focados no sujeito, na soberania, no império ou na reforma. Não é verdade? Está claro que está funcionando? Ou não? Para aqueles que não podem ser funcionados. Vocês estão achando que isso daí... Vai até alguma foi tirada de direção? Não. 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 Olha! O tevideiro vai estar anunciado. Não está morrendo. Você está morrendo. Não é verdade? Você está morrendo. Eu estou mais ouvindo. Você está morrendo. Você tem visto. Como é que é? Eu tenho visto. Porra! Eu não fui ainda em placedо. Não conseguiu. Eu não disse nenhum amor. Chega! Conseguiu, não vai e não mudou morra! E sabe quem ele protegeu tudo isso? a humanidade e desculpamento e eu estou com a sua vida e eu estou com a história e eu estou com a história e eu sou com a história sabe como você entende? porque a gente acredita que tanto a gente estava na comissão que o que estava com os meus direitos e o que estava com os meus direitos é o que eu estava com os meus direitos É, entendeu? Não é muito legal. E eu não sei o que ela disse. Aí, né? Eu também, né? A pessoa que fez, eu falei que ela veio para exportar. Exatamente. O único canal que ligaria, de vez em quando, era a DDS. Depois, mesmo assim, eu falei que a pessoa que fez, eu falei que foi um final filme, não. Mas isso aqui não é muito fácil? Sim. Mas aqui, vocês não entendem? É! É aqui que nós fazemos o nome de vocês. Porque a diferença é de vocês. De vocês? O quadrado. Tá entendendo? Vocês me quadraram. Agora você tem que saber. Qual é? Tem que fazer com medo. Entendeu? Porque senão eu vou largar essa porra de coisa. Não é que eu vou largar a tribo, rata, não. Agora, enquanto cabalho, eu vou largar essa porra. E senão eu vou fazer memória. Entendeu? Porque elas também entendiam que eles se lembrarem. Se me apresentaram. Ou se me conheceram. Eu não vou fazer a porra. Mas eu não vou fazer a porra. Por que nós temos que esperar isso? É que nós temos que pensar se somos três, se somos três, se somos quatro, se somos quatro, se somos quatro. Não, não, não. Não adianta esperar. Não vai ter 500 colas? Nunca vai ter. Não. Exatamente para aqueles que, quando eles já estão atingidos, são sempre atingidos. Uma potência muito inferior ao que está da artiraria. Porque tem que ser atingido. A gente tem que ser atingido no outro. Não tem que ser atingido no outro. Entendeu? Vai crescendo e vai embora. Pois será? Agora, se nós não fizermos isso, uma, vida, um tentamento completo, para começar com vocês mesmos. Quando eu exito, quando eu abro mão, eu tenho que guardar a academia dali. E vocês ficarem da minha volta. Eu é que estou sendo modificado. Estou me deixando aqui. Entendeu? Todas as vezes que eu renuncio a fazer uma intervenção, eles têm que ser atingidos. Eles têm que ser atingidos. Estão entendendo? Ou não? Não tenho, eu tenho. Dê essa cara. Não tenho. Essa múltiplica, mas mesmo aqui lá, quando nós nos encontramos, nessa semana, nós falamos que nós colocávamos um problema em termos de CSO, nós temos que mandar. É tão simples. É tão simples. É a questão da produção de um CSO. É tão simples. E quando nós colocamos agora, colocamos em dois planos, agora nós temos que tentar, essa, distinção que, a agrologia e também a mitologia, estamos mostrando. O homem de estado, está sempre, o plano de um, ele vai ser o melhor. O homem de estado, propostando o plano em termos de plano, de organização. Os homens, ele proposte o plano. Proposte o plano em termos de plano, de ação de energia e consistentes a multiplicidade e esquimismo. Para nós? Um esquimismo. Um esquimismo. Um esquimismo. Um esquimismo. Um esquimismo. Doce. Doce. De uma aço. De uma aço. Doce. para não deixar, fazendo o quarto com o anormal, com o solitário, com o diabo, com o solitário, com o diabo, quem será o seu diabo, quem vai ser o meu diabo, meu Jesus. Que é essa que é a questão, quando eu chego aqui, eu só tenho uma questão. Rapaziada, vocês passaram uma semana e nós... Quais foram, eu quero ver o tempo em duas semanas. Que charnetas vocês interessaram, que prenderam, que sucesso vocês encontraram. Que é isso que vai fazer, essa martíria, tornaram-nos, instalaram-nos, que pararam-nos com o companheiro, que pararam-nos, que pararam-nos. E eu também, assim, vamos parar. Eu, olha, veja aí, eu quero mais três detalhes. Mas eu vi, eu tenho uma presença de uma semana passada, eu não estou. Então, eu estou fazendo uma sensação, você vê que o rio é sério, e eu estou dizendo, vamos parar. Para o que? Porque eu caí bem, como é que isso? Pararam-nos, eu tenho 10 questões que eu tenho que ir em mim, porra, todo o aromão. Ah! Luba! Luba, Luba! E eu illegalista. Eu não preciso dizer nada daqui, não precisa dizer, eu não sei! Mas que é isso que eu não fiz, porque eu não percebo. Eu acutiço a? Eu acutiço a me uma vida. Eu me acutiço? Que que você vai produzir, vai te encontrar me triste ocultas a minha vida? Que é isso mesmo? Meu guio? Caralhião! É verdade? gibt sovereignty... aqui a amiga, aqui a vida... Sabeiros no encontro do lado daquilo. Amor! Como é que a mão quadrada a sua simplicidade sem medida? Ah! Onde é que dá? Fala! Fala! Está entendendo? Fala, Sabrina! Olha! Olha! Eu não estou com ódio! Eu sou... Olha! Eu sou a terra! Fala! Fala! Eu sou a terra! Eu não acredito numa boa vontade do pensamento. Eu estou aqui na mão de vontade. É preciso uma boa vontade da pensar. É preciso alguém... Sabe por que vocês não pensam? Quando vocês não pensam? É quando vocês encontram muitas pessoas de boa vontade que nunca nos esportam a pensar. Agora, entendo como é que as pessoas são adoráveis. É quando você encontra de má vontade de arrarrar a porra! Fica embora! Não pensa! Não pensa! Não pensa! É porra! Má vontade, porra! Má vontade! Má vontade! É? Não pensa! O que eu quero isso! Entendeu? É isso aí! No plano de consistência temos o quê? multiplicidades e afetos. O eu fascinado é justamente o eu, arrebatado, preenchido por esses afetos, que é a potência anônima que resulta na multiplicidade. É claro que eu estou falando? Ou não? É preciso um eu fascinado para matermos um pensamento do Gilgit ou da Estimã. Um clássico, um nítido, aqueles que souberam fazer o pensamento em termos de multiplicidade, de vibrações, de multiplicidade, sem multiplicidade. Não um, dois, um, dois, um, dois, três. Dezera da Silva, um homem, não perdeu, moleque, ó. É, ele tem um destino da multiplicidade, eu vou acordar, né, eu vou acordar, eu vou acordar, eu vi tudo bem, 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 eu vi tudo bem. Não, sei lá. Não é só. É porque tem um dinâmis de multiplicidade. Não, não é só que tem um dinâmis de multiplicidade. Eu quero ver esse perdi aí virar um casco, eu não sei o que fazer com ele, ele vira um casco, agora que ele vira um casco, porra, ele fica, porque aí é assim, tá entendendo? É a derrota feminina, é a tal de territorialização que nós temos que tratar, aí é que está um segredo no homem da guerra, de territorialização. Todas as vezes que há uma resta de territorialização, é uma volta para o Estado, para o espaço estriado, nós sabemos que nós temos que ter territorialização, mas ele é que literalizando, inserção entre os estratos. É por isso que é difícil ler um diciano, quando, no ICS, ele lança uma questão, como, como sair disso, como acabar o capitalismo, seguindo, por exemplo, a orientação de um sabia-lhe, um economista sabia-lhe, que aconselha o Estado, que eles estão desenvolvido para saírem do mercado? E aí eles perguntam, para gente deixar em alguma coisa do tipo de fascismo? Um sombrio, alguma coisa? Eu te acordei logo aqui. É acelerar. É acelerar o processo. É acelerar isso, é acelerar isso, é taxa, é limite no preço, não. Porra. A menina foi a primeira vez que ela falou assim na vida, ele é exatamente como a cabine diz, tu és de lado dele de um ideal, e depois que soltam numa loucura dessa, ela morreu porque se comem a lição tinha velocidade e e ali é o signo dessa veneira. Sensacional de coragem. Trabalho de alva-baca, certo ao caminho, certo? Mas um dia tu vai ter que ir na fantaria, duas do lado da rua porra, e tu tem um limão de vinho para isso? oi, então se prepara para fazer uma pararia cercada de segurança mas deixa o que? eu vou agradecer o que é? se vocês não entendem oi 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 vai ! é é é oi el oi é é oi 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 O pensamento do Bebemir é o pensamento da amostragem e a anologia da saída onde é que esse pensamento tem. As suas origens, mas confonto nessa luta de um homem italiano com o homem de Sábia. Na aula, mataram o vale de séria estrutura, de Bebemir, séria estrutura, são eles técnicos e complementares. Foi isso que Deleu, foi isso que Deleu foi encontrar, como ninguém queira esse dele. Acordou? Mas a gente não entendeu por quê? Por que por esse caminho? Porque o outro é um modelo de estado. Entendeu ela? Ou não? O outro é um modelo de estado. O outro é alimentar o consenso. O outro é normal. Eu não entendo que é que eu escrevi assim em qualquer momento. Então, a gente é Deleu, só o pensamento, para fazer a mentalidade de um consenso do que diz esse direito. A organização é um governador, é de uma organização do poder, é de uma organização do poder. Se você discutir com o rolo mais comum que ela não foi da rede, que eu vou deixar de querer com a organização, mas não é que você me parou de erras, e eu estou sempre fazendo dele, que já é uma organização que tem o Estado, é da luta, vai ser todo mundo, porque é todo mundo, todo mundo, todo mundo tem o time, não? Isso é exatamente, o Brasil ali não é o Estado, é exatamente o povo lá. Aquela garota morreu, e todas as outras garotas, e muitas outras vão morrer, é essa mesmo. É essa máquina. É essa máquina. E todos aqueles que não estiverem trabalhando contra elas, puxaram o garimbo. Eu me sinto muito à vontade. Ainda não ocorra todos os riscos de enlouquecer de me destroçar, de não ter enxostrado, dos meus aliados, mas eu me sinto que eu não puxei esses garimbo, eu estou com eles. Eu estou em outro lugar. O que é a extensa coisa que eu tenho, depois dos pais, seria assim, a importância de forma, entender o que estava ocorrendo. Entender o que estava ocorrendo. Não pode sair de uma coisa que está religiosa e moral. Religiosa e moral. Mas que ainda a sua contribuição, para melhorar, não pode continuar da melhor maneira, e falar com a ignorância, nós vamos dar a nossa contribuição. Só acusar alguma coisa. Porra! Só acusar alguma coisa. Não pode, porra! O contrário desse garoto tentado um pouco tempo, com vontade de não deixar de ver, porra! Deixar de ver! Você sabe que eles deixam de ver? É por isso que eu combato muito o filme comercial. É muito brilhoso! A não ser que a gente tenha uma melhoridade muito bem de ver filmes comerciales, né? Porque esses filmes são como as novelas. Então eu não entendi essa ideia. E eu não entendi essa ideia. Não. Entendi essa ideia. Temos só conta porque ele sai de ver. É porque você não importa que ele... É porque você não importa a ver. É porque você não importa a muita... Que sou que tinha. Tudo eu quero para vocês falarem. Mas é que a senhora deu uma boa. Eu vou meio que... Sem essa agressividade não... Não se pode fazer nada. É, justamente quando eu quero ouvir, a senhora que eu quero ouvir, É exatamente o que eu estou preocupando, então, na maioria das vezes, estou unindo para criticar ou para elogiar o conteúdo do que você está falando. Porque eu estou querendo dizer que é uma agressividade. Fala que não há, mas não. Não, você tem que ouvir ou criar e começar a falar de múltiplo, você tem essa agressividade que é exatamente a potência, agressividade. Você está querendo? Me espira apenas um trezeiro, falando de múltiplo cidades. Eu não sei se eu lembro, pois a múltiplo cidades ruins e iguais, é um palácio de entender. Vamos entender como um gato. Lorde Chandon. O texto de Tatiana fala assim, carta de Lorde Chandon. Foi exatamente o texto que marcou a virada na sua escritora. Ele criou uma carta de... de todos. Carta de Lorde Chandon. Só em seguida ou este ver, quando bat하면 aquelas pra igrejas são os rememberedas. Só em seguida ou o que eu lembro isso. Ou... Você não entende nada. Você não tem pueda... para não levar mais água ao edifício do seu futuro e da unidade soberana. A força, a potência do fora, ele vira que destrói a imagem, o inigente contra a imagem. Quando nós passamos por ali, quantas vezes, quantas vezes o trabalho que nós fizemos em patrão. A cópia de um modelo único. O pensamento do fora também de um modelo. Nenhum espírito de poder, nem fazer. Ô meu porra! É melhor! Sabe o que vocês estão dirigindo aqui? Bota muito felicidade nessa porra dele! Eu estou falando que eu estou morrendo. Bota muito felicidade, felicidade, serenidade, quanta gravidade. Tem uma gravidade? É, eu estou falando que está, né? Vamos fazer ideia nessa porra! É a sua máquina, o cara está amando por tudo mesmo. Ele não tem nenhuma gravidade, ele não tem essa feriedade. Olha que é meu, o pensamento... é verdade com que sabias do fraco, na sua vida lá com que sabias do que é o caos com que sabias do que ali não morre, não morre de água, não morre de água e adeus é que não vai ser viajilmo, um desierto não vai ser viajilmo um desierto, se o que é o meu portão, com um cavalo eu não sei que está bem, está bem aqui ou não? É, até algo que eu faço aqui, eu faço muitas questões. Eu não falo, eu não sei se eu trabalho. Não, mas hoje... Ah, hoje, hoje dá pra ter, né? Não, hoje eu entendi, né? É, até então, quando eu li, olha, eu já trabalho muito aí, mas eu nunca ouvi lá, mas hoje é comendo, eu vou ter mais vezes, eu nem comendo. E eu sei que o comum é alguma coisa que está do lado da imagem do estado, do estado. Então, fica muito dificilmente. Agora, eu lembro que eu falei nisso, que é uma produção de um carro real, que é meio bom, que é meio comum. Você tá entendendo? Aham. Eu lembro que é imagineiro. Eu lembro que é só uma mania produzir um carro real. Um letrou, um carro real. Não, não, não. Hum, Windows falando. Hoje foi e dou, eu não smeando, hoje não sei se eu falo. Já não, não, então. Mas lá, lá, né. Onde pois... e ai que eu não vou ficar animando a guitarra, e não vou ficar animando a guitarra eu não vou ficar animando a guitarra, eu não vou ficar animando a guitarra eu vou te dizer, a guitarra está ligada a uma incapacidade, eu também um pouco de papão, que eu vi que eu vi na guitarra, vem 2 anos na rua e, ó o que eu vi na guitarra é uma melocura, porque a melocidade que está ligada a tomar a roupa Porra, eu tenho uma velocidade, porra! Desenvolvido! Agora eu tenho um caos dentro de você! E desde você tem uma... É, uma parada! Mas a vida está falando! Que espelha essa violeta! Não para de ensinar o ideal da caixa! Como deu agitado! E ele sai na rua! Sai na rua! Sai na rua! Aí eu tenho dois olhos... Ah, eu tenho uma galicinha lupa! 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 Umas babacas são cheias, cheias, cheias de babacas. Tá entendendo? É, eu já sabia que a questão, o que é que tu vai demenir? Tu vai demenir um babaca? Tu vai deixar? Tu vai verra? Tu vai demenir um babaca? Tá entendendo? Depois eu conheço, e aqueles que me lembram, aí me dão a vontade de fazer um ajudo, eu vou passar aqui, eu vou passar e falar, Naí, quem tirou um babaca soé? Quem tirou um babaca? Não wifi aqui, que figura deanie é um babaca soé. Porra! Então deixa eu ver! Vai dá немenora ohhh, rock! Tá cansado é assim, vou encontrar por você. perdão pra eles, não sou, não sou, não sou, não sou, não sou, não sou. E agora se você for uma potência, porra, você deles me deslaçado, entendeu? Porra se eu não gostar de mim, só me lembro doitamento até aqui, o rosto da flor, eu vou generally rolar outro porra, me escarargo, porque eu tava olhando pra mim porra, eu tava triste, eu tava olhando pra mim porra. Ela teve o rosto da guerra, não teve o rosto da guerra, não teve o rosto da guerra, não teve o rosto da guerra, a guerra de uma barba não teve o rosto da coisa, Tô tendo que ir no seu ar... Sim, pô! O que é o seu da! A gente tem que se tornar um babado! A gente tem que tornar a delícia! Que é problemida! Que é problemida! É problemida! Não vem na sua babaca! A delícia é a delícia! Esse aparelho da uma grande Aquele que fazia mesmo! E agora, nós estamos metidos, tem um devenir reacionário, é ótimo, só a devenir rapaz, só a devenir, só a devenir, é a natureza. Antiares e animais tem idosos. Não, se não, se não. Que isso, é verdade! Exatamente idosos, e adais, de multiplicidade sem medida. Exatamente. Dose de multiplicidade sem medida. Olha, eu não quero que eu to falando isso não é? Essa pergunta em Coincidente é feita de sociedade, de fraze, de fragmentos, de rio, 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 de rio. É maqueta, não foi gravada, quem estava, estava, quem não estava, foi no rio. Não vai nem o que fazer. É o verdadeiro que vai me levantar o oito. Não vai embora, não vai me levantar. O verdadeiro que vai passar o que vai fazer, o que vai fazer é pior. É uma questão de crux, do que o signo vai encostando para o poder, vai encostando os signos, alacados, e esses signos eles fazem violência. Aí nós estamos encostando, com crux, organizando os incórdios, selecionar, o exército de signos, o que vamos levar. Olha, vocês estão falando uma questão, olha, vocês não sabem o que é meu papelão? Mas que porra de signos, saíram que vão violar essa potência de criação? Ei, vocês não fazem nada, eles não fazem vocês. Eles fazem massa, isso é o que eles fazem, e eles fazemne um sonho, porra de signos, e eles fazem doido, e esse ato criador, porra, quando eu vou empatá essa porra, é o que eu estou esperando nessa porra? Não não conheço dessa maneira, no porra? Eles precisam ser até o seu Deus. Bom, não, não! Bom, não. Esse ato criador, porra, não ri, não dá para ficar mais de criação da porta, é o que eu não conheço, porra. e esse arco que é a dor é da capeta que tem de vir assim tem de ver o que é? ou vai passar vai passar a 350 ela é a mesma coisa porra você não veio assim? tu não veio senão te viu? porque aqui o dia é quem ia vir assim não é legal pra caralho vir assim Adoladas com os parabéns. O que que a gente traz, a gente quer saber assim, pode falar assim. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, mas tem nada, né. Não, 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 não. Não, não, não. Mas, o pessoal, vim aliás não óbvio, e eu o pessoal, vim aliás, mas que eu não quero ver e eu já sei. E hoje, o pessoal? Não, 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 não. Mas, o pessoal da minha mãe se puder, não. Eu tenho mal, eu não tenho mal de mulheres. Eu fiz o que eu faz com as pessoas, ele só faz com as pessoas, eu não posso fazer nada, Então é isso que tem que saber o trabalho, o que tem que saber o trabalho com maquinário e assim. Agora, se imaginar lá pelo céu, com potência, porque isso não é. Porque aqui o que o José Luiz Temo, ele mostra caralho, esse nec cunha. Aqui o nec cunha faz aquilo, nada assim. Entendeu? Difícil que o José Luiz tem que fazer uma operação, que é o contrato de alvo, e ele tem que ser bom. Olha o cara, olha o cara de jogado. Agora, aqui o? Aqui o mais só. O que o Alicom foi, em braga e duas, com muralha? Olha! É a potência, porra! Ele que é a porra da potência. A potência é da mentira. Eles chegaram exatamente a essa potência não vai desmorrar isso. O mal concorda, o mal concorda. O que eu faço é moral. Então eu vi um do que é moral de um negócio e de:"sé, legal". Foi isso. Se disser Dom Freud, diminuir. Quando tu quer ver aquela conversa que eles falam, de que o que eles sabem que é, e ninguém leve a sério pensamento, porque aí eles e os seus companheiros se encarregam nisso, Quando alguém me diz assim, mas isso não é uma perda de verbo, tá entendendo? Assim, olha essa imagem que se tem do pecado, ela me diz alguma coisa, se você está ligada, que imagem se tem do pecado dentro? Como é que ela está abrindo? E quando ela está fazendo uma foda aqui, aí eu vou me dizer para ela tudo, porque qual é a real motivação? É porque eu não quero, que eu tenho trabalho, que seja isso, eu tenho um erro, que é o cursinho, o cursinho de filosofia, isso aqui não é isso, isso aqui não é isso, isso aqui não é isso. Eu jamais me diria que isso, eu diria que é um cursinho, porque olha, é incrível que surgir a matéria de Sebasti, tá entendendo? O cursinho. O cursinho. Aí, se alguém falasse para mim, e muitos falaram, porque eu me inserir, me engano, de falar, quando eu apresentava o caldo dessa maneira, eu posso. Eu tinha acabado de falar. Aí do seu nome. Eu sei o que eu, eu sei o que eu, eu sei o que eu falava. Não tem ideia de pensar, não tem ideia de que é pensar melhor. É. Não tem muita ideia de pensar melhor, não tem ideia de pensar melhor. É uma maneira de visualizar, de eliminar dos, eliminar dos. Entendeu? 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 Entendeu. Entendeu? Entre witnessado. Talvez ela também hidratura. Entendeu? Entendeu? Entendeuobicava. Entendeu? É que, eu também faço muito para ter esse uso, não é? Porque todo homem quando fala do pensamento, ele já verá, se ele tem um animal, ele tenta falar o animal que ele tem. A verdade é do local, eu espero que não tenha nenhuma imagem. E teve uma muita dificuldade de vida ocupando o Porto Diego. Está vendo que ele sabia que foi uma violenta, você não vai conseguir a solução quando ele tem uma violenta. Essa agressividade, ela pode lutar com isso. E essa agressividade, por isso que há. É completamente diferente da moral e da religiosa. O que ele não gosta? Esse é o mesmo? Os mais modernos. Por isso que eu digo perigo, quando ele fala assim, cinema. Porque ele não pode produzir uma imagem de cinema. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Não, dá para cinema. E um monte de gente também aí, está em cinema. E? E? Está entendendo? O que está sendo? O meu colégio é uma imagem do cinema. Uma imagem do cinema. Uma imagem do cinema. Não é muito pequena. Não, dá paraственna. Não, dá para ver. Não, dá para ver. Não, dá para ver. Não, dá para ver. Pode ver. Você vê o que é? Estabilável, é! Ninguém se lembra, o que é o que é o Godard? Olha, o Godard é uma coisa muito forte, e cada vez que ele é mais do que um homem criador, que é que a gente vai fazer o homem. Mas agora você está com o Godard? É a hora, porque é muito indigente, não é de igreja, não é de uma coisa, mas de indústria, porra! É, você vê a questão do padre, que afinalismo? Seu quadrinho tem a violência que tem, porque é por fim desse neto. Eu vejo o nome da paciente dela, eu sabia que eu ia dizer que ele estava vendo com o churré do louro, do louro, né? Ela sabia que ele estava dizendo dela? Não. Você já tinha que morrer, ruim de algo, de sucesso, de sucesso, com o mercado no mundo inteiro! Literalidade dela! É eu, é eu! Dessa era! Dessa era! Dessa era! Ó, eu não vi nenhuma via que ela estava fazendo ela, sei lá, se ela está fazendo uma porra dela! Não, pela cara que fiquei fazendo uma porra dela, que está fazendo o maior sucesso, mas ninguém é porra! Falou por isso! É que eu pensei, e aí ela me falou por isso! Exatamente! Ela era um novo concorrente aí, né? Falou por ele, né? Olha! A gente fala que eles não me coenaram, né? Apesar de que eu não vi, né? Mas eu tenho que dizer uma vez que eu estou com o Roberto, que é muito difícil! Eu me lembro! Porra, ninguém me burro, ninguém me mata rapaz! Você está fazendo o processo! Essa violência vai ver esse sucesso! É porque a gente falou de um vivo, de uma porra! Tá todo mundo falando, porra! Tá todo mundo falando! É, tá todo mundo falando! Tá todo mundo dizendo que é um porra, um barato! Se bem que o sucesso deles seria, para nós, seria um fracasso! O sucesso! Eu falo com eles, esse sucesso entre aspas, né? Não sei porquê! A gente falou que o Roberto falou que é o seguinte... É a gente não falou que eles estavam conversando aqui... Exato! Enfim, a gente estava conversando aqui é o bom sucesso! E a gente falou, porra! iffs não tem obra, entãodrávamos Atenção que vão al עלocar conduzir em vocês! erralam ounando a tora? Limitation monia Foi! Que vão se tirasse desse modelo! Que vão se enviar terrorism! Que vão alterar essa incotência que era! Acarcutura! Olha que irmãos! Depois boedas em ro tremendous, eles estão falando, pra ele tá complicado Kita Pelегда fechando um bom senho, com certezaва comum! está abençoado, desde muito tempo ele fala do pensamento de uma cintura, não sei quem é o pensamento nem você tem uma cintura, uma cintura que é a impossibilidade de passar pela coletão de coisa que é a caminhadora. São aqueles que têm essa cintura, que sentem essas cinturas, que são forçadas. É legal? Ou não? Cintura. Cintura que dança, de bom tempo. É, esses quadrinhos que você já me jogou, não sei se eu te explico os dias, mas são mais vocês, ou naqueles, naqueles... Não, eu não sou, eu não posso falar, mas eu não sei o jogo que você fez. Ah, foi aquele Michelin só pelo primeiro mês. Pô, mas o mundo todo? Pô, mas o mundo todo, o Michelin chocado, nossa! Que violência! Que violência! Ele estava estranho, foi na cabeça dele. Só eu bem-vindo ele também. Ele está fazendo as coisas que eu posso. Bachelora, o Rio de Janeiro? Não, não, não. Véria com a chicha, nas braças, cachorro cagouro, criança, deleite, porra! Estou no caso. Agora, eu fiz as fichas, as fichas, eu já me vou falar agora, criança, cachista. Tem muita criança? Não! Tem criança que é fichista. E uma criança fachista. Entendeu? Está entendendo? Abelhos, fachistas, crianças fachistas, adultos fachistas, olhar dessa maneira. Está entendendo? Se nós não soubemos identificar isso, nós deixamos o fascismo e avançando. Cada vez que deixamos um fascista, avançando. Como todo o universo funciona por contágio. E a contágio nunca se faz um taxista, um taxista e uma taxista corrigando. Não é a que a gente sai com o fascista. Um fascista que está por contágio. Entendeu? A filiação é bem maior! É a razão. Foi a razão. Foi a razão, a razão de vida. Como a gente não liga essas coisas que a gente viu antes? Por que a filiação apareceu lá com aquilo? Não perde, está no pensamento não, vai ver. A filiação é Estado. A filiação é o pensamento de Estado. Está do lado, do outro Estado. Contágio. E a aliança contra a filiação. A filiação é propagada, só está contágio. O que é o contágio? É isso que a gente não consegue entender. O que é o contágio? Isso é funcionário. Agora o seu Estado vai introduzir o seu aparelho nessa máquina de contágio para ele que esteja levado. A filiação, 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 a filiação. Essa questão da historicidade, da genealogia, aí nós começamos a defender essas coisas. E conhecer a sua história, a sua origem. E as coisas que engendraram o lugar, o momento, o elemento em que elas surgiram. Está fácil ! Vem ver uma filiação! A filiação.. A filiação é bom времени. Vem que ele é caso. Olha aí! O POR? Olha aí, olha! Ó Cara Nice! É o PORFECBO. Por isso acaba sendo ribéia... O PORFECBO Tem em passado o dia! É um fantástico! Aqui a gente... Mas não vai fazer as historical! Quando aprendem tudo é ser, ou não é serương. As coisas que nem incomodam, que nem interceptam, que nem trabalham, eu devia ter a passeio por algum espaço mesmo. Olha, é tão claro que a vida destraça. Ele passa em tudo, mas não é isso. Não é aquele que está aqui, é como nós vivemos isso aqui, como nós fazemos isso aqui. Você vê isso aqui, parece ser vivido como um compromisso, como alguma coisa de, pô, se a gente quer fazer alguma mudança, a gente está tudo bem. Não é uma magia. O dia da hora bateu uma mulher que se for, eu vou ter que estar treinando a mulher que eu vou estar aí. Você está vendo que existe uma magia, algum tipo de coisa, você está vendo? Você vai me dar uma gatinha, você não está falando. Não é uma companhia, você tem que ir ali andando, os outros companhias, você vai... Forra! Você tem que ir lançado em você, esse porra, todo o rato, com as batidas de rato, todo o 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 rato. Você tem que ir lá e 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 ir lá. Você está vendo? É interessante! E se você vier a igreja dessa maneira, é essa organização que continua a vir fazer aí. Mas aqui seria uma oportunidade para a gente desfazer, quem é ali? Para fazer real, o devenir não é um sonho, o devenir não é um sonho, o devenir não Ele não é um sonho, ele não é um sonho, o ser humano e ele não é um sonho, o ser humano Não é um sonho, quem sabe, o que é o seu sonho! Quando você vira, quando você vira o seu corpo, quem lê é a realidade Ele não é um sonho, quem lê é o seu sonho! Vamos, pai! Olha, eu vou dizer que eu venho. Eu não sei o que eu venho, eu falei que eu venho, né? Agora, se eu tenho que ir pra cima, eu vou dar vontade. Foi, entendeu? Foi, deu muito. Você viu? Ou não? Quando eu venho, mas eu venho, mas eu venho... Eu também e aquele catálico que eu venho, por muito tempo... Sim, já poderia viver aqui que eu estava lá...